A edição deste ano do Festival Paralímpico reuniu no último sábado milhares de crianças em 119 localidades das 27 unidades federativas. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Aqui em Campina Grande, um dos municípios escolhidos para realizar o evento, a criançada pôde se divertir no centro de referência de paradesporto localizado no Parque da Liberdade. Um objetivo desse evento, o Festival Loterias Caixa, é a inclusão. Fazer com que essas crianças com deficiência, seja ela intelectual, física ou múltiplas, elas possam ter a oportunidade de conhecer as modalidades paralímpicas. E as crianças, que se 20% das inscrições é para crianças sem deficiência, então elas poderem vivenciar essa outra realidade. O festival é organizado anualmente desde 2018 e é destinado a crianças portadoras ou não de algum tipo de deficiência, com idade entre 8 a 17 anos. Aqui em Campina, as crianças participaram de 4 oficinas lúdicas. E foram elas, futebol de cegos, bocha, atletismo e judô. Samuel possui deficiência intelectual. Ele é de Lagoa Seca e estava muito feliz em participar do festival. Uma satisfação muito enorme. Muito, muito boa. Conhecendo outras pessoas, de outras cidades, daquele Campina mesmo. Dona Rosineide, mãe de Samuel, era só felicidade e gratidão por conseguir trazer o filho pela segunda vez para participar do festival. Muito feliz. 4 horas da manhã ele já estava acordado, porque ele tem ansiedade, aí 4 horas ele já estava acordado para vir para cá, me chamando. Manhã, bora, bora, não é hora não. Mas ele fica muito feliz, muito feliz mesmo, viu? Um evento lúdico como esse, e que reúne crianças com e sem deficiência, promove, além da experimentação esportiva, a inclusão. A gente tem atletas nossos que hoje fazem parte da seleção brasileira, já de base, de futebol de cegos. Então, quando acontece um evento como esse, ele tem experiência dessa modalidade, seja, no caso aqui nós temos o atletismo, temos o judô, o futebol de cegos, a bocha, e se de repente ele é um talento e o olhar clínico do professor. Então, pode levar ele até uma seleção brasileira, como aconteceu já. E aí,